Qual é sua matéria, sua matéria preferida? Qual é sua matéria, sua matéria preferida? É matemática e ciência, é arte e música, é teatro e inglês, é história e ciências sociais. Qual é sua matéria, sua matéria preferida? Qual é sua matéria, sua matéria preferida? É geografia e educação física, é mecânica e programação. É filosofia e religião, é gastronomia e redação. Qual é sua matéria, sua matéria preferida?